Aqui pessoal, e eu já vi muito curso falando sobre isso. Vou colar aqui. Ganhar dinheiro com AdSense. Ganhar dinheiro com AdSense. O que é o AdSense? O AdSense é o programa do Google, é um programa do Google que você vai faturando a partir do momento que você produz um conteúdo. Dentro desse conteúdo você tem um cadastro no AdSense, as pessoas entram para ver o seu conteúdo e assim você é monetizado com isso. Por exemplo, você tem um canal no YouTube. E aí você, obviamente que agora existem alguns critérios para você ter o AdSense dentro do YouTube. Então você criou um canal. Antigamente você criava um canal e com poucos critérios você já conseguia se cadastrar no AdSense. Agora você tem que ter, se não me engano, 4 mil horas de vídeos visualizados e pelo menos mil inscritos no seu canal. A partir do momento que você atinge esses skills, você já tem o direito de se cadastrar no Google AdSense. Você tem um blog. Então você tem essas duas situações. Ou você produz vídeos, ou você produz vídeos, ou você produz conteúdos para o seu blog. Aí as pessoas começam a entrar no seu canal. As pessoas começam a entrar no seu canal no YouTube. E aí, quando elas vão ver o seu vídeo, aparece um vídeo antes. Aparece um vídeo antes. Aquele vídeo, na semana retrasada, eu acho, ou semana passada, agora fugiu. A gente mostrou como fazer anúncios no YouTube. E é justamente esse o contraponto. De um lado, você tem o anunciante que está utilizando o Google Ads. Do outro lado, você tem a pessoa que produz o conteúdo. O Google gosta de chamar essa pessoa de publisher. Então você tem o anunciante do lado e o publisher do outro. Basicamente, o que acontece? O anunciante fala, Eu quero que os meus anúncios apareçam em vídeos que falem sobre dentistas. Eu quero que os meus anúncios apareçam em vídeos que falem sobre dentistas. E do outro lado, você tem o cara que tem um canal sobre dentista. Então ele está produzindo conteúdo para o vídeo dele sobre dentistas. Aí o Google pega o anúncio desse cara que quer aparecer em vídeos de dentista e coloca no vídeo desse cara que tem o canal falando sobre dentistas. E o Google paga uma porcentagem, uma porcentagem dos ganhos obtidos com a publicidade no canal dele. Então, por exemplo, a pessoa, o anunciante colocou um vídeo no canal, colocou um vídeo no canal e esse vídeo, na hora que apareceu o anúncio, a hora que o anúncio apareceu, a pessoa que estava vendo aquele anúncio, clicou para assistir o anúncio e foi direcionado para o site. Aí o anunciante que recebeu tráfego, por exemplo, pagou um real para o Google. O que o Google faz? O Google repassa uma porcentagem desse ganho para o dono do canal. Basicamente, é assim que acontece. O dono do conteúdo, o dono do canal, ele ganha uma porcentagem das receitas do Google em relação aos anúncios que aparecem no canal dele. Esse método se repete quando a gente fala de blog. Então, você tem o blog, produziu o conteúdo lá no seu blog e dentro do seu blog você se cadastrou no Google AdSense, as pessoas entraram, viram o anúncio e clicaram. E aí, obviamente, você vai ganhar com isso. Claro que não é só clique, depende do método de pagamento de quem está fazendo o anúncio no Google AdSense, mas isso aí é uma outra história que a gente não vai se prolongar aqui. Então, basicamente, esses são os dois principais canais para se faturar com o Google AdSense. Há alguns anos, eu vi um vídeo do Felipe Neto. Hoje, se não me engano, ele até passou o Whindersson Nunes. Hoje, ele é um dos maiores youtubers do Brasil. Dizendo que o AdSense, para ele, se não me engano, dava 15 mil dólares por semana. 60 mil dólares por mês. 60 mil dólares por mês para um dos maiores youtubers hoje do Brasil. 60 mil dólares por mês para um dos maiores youtubers do Brasil. Quantos milhões de visualizações ele teve? Para efeito de comparativo, nós temos hoje 16 mil seguidores no nosso canal, no YouTube. E nós temos muitas horas de visualização. Muitas horas mesmo. Nós temos muitas pessoas vendo os nossos vídeos. E os nossos ganhos mensais não passam muito de 100 dólares com o Google AdSense. Não passam muito de 100 dólares com 16 mil visualizações e muitas pessoas vendo os nossos conteúdos. Porque não importa a quantidade de inscritos que você tem. O importante é a quantidade de visualizações de vídeos que você tem. E a gente não passa de 100 dólares por mês. Obviamente tem um mês ou outro raro que ele passa um pouco. Então, para você ter uma ideia, a gente está falando de 16 mil seguidores. Com muitas horas de visualização de vídeos por mês. Para ganhar no máximo 100 dólares. Ou seja, imagina uma pessoa que está começando. Quanto tempo ela vai demorar para atingir lá 16 mil seguidores? Quantos vídeos... Hoje, nosso canal de vídeos abertos. Vídeos abertos no nosso canal. Qualquer um pode ver. Nós temos 300 vídeos. São 300 vídeos abertos para que qualquer pessoa possa ver o nosso canal. E como eu falei, nós temos muitos vídeos com muitas visualizações. Ou seja, acho que o nosso canal foi criado em 2015 a 2016. São mais de 5 anos de canal já. E nesse período, nós disponibilizamos em torno de 300 vídeos. 300 vídeos. Que hoje, com 16 mil seguidores, dá uma receita de mais ou menos 100 dólares. Aí, o que o cara faz? O cara vai lá, cria um curso de conteúdo e fala. Você vai ganhar muito dinheiro com o Google AdSense, seguindo esses passos, sem investir e etc. Cara, em 99% das vezes isso vai ser mito. 99% não, porque eu não gosto muito de falar em termos percentuais. A maioria das pessoas não vai ganhar dinheiro com isso. É um fato. Só que aquela gana de ganhar dinheiro fácil na internet faz com que as pessoas acabem comprando esse conteúdo. Tanto é que você não vai ver o cara lançando o curso 2.0. Você não vai ver o cara lançando o curso 3.0. Porque a grande maioria das pessoas não conseguiu, talvez nem ele tenha conseguido, ganhar o dinheiro que ele diz que se vai ganhar com o Google AdSense. Então, ganhar dinheiro fácil com o Google AdSense na internet é mito. É mito. E esse é um dos maiores mitos que a gente tem. O Google AdSense pode dar dinheiro? Pode. Eu já vi o Whindersson Nunes falando que o AdSense não é o principal foco de grana dele. Ter um canal no YouTube tem outros objetivos. Ok? Então, ganhar dinheiro fácil com o Google AdSense é mito e é um dos maiores mitos que tem. Você pode ganhar e a grande maioria não vai ganhar dinheiro com o Google AdSense tendo um canal no YouTube ou tendo um blog. É muito, muito difícil isso acontecer. Ainda mais o cara falando, não, eu vivo de AdSense. A maioria das pessoas, eu duvido que vivam de Google AdSense. Eu duvido. Ok? Então, muito cuidado na questão de ganhar dinheiro com o Google AdSense. Isso é mais mito do que verdade. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. E aí